Aleluia! Até que enfim a nova via de acesso recebeu a primeira camada de piche e vemos ali um caminhão descarregando blocos de grama. Tudo indica que até o final da semana vamos receber essa obra pronta, já com gramado e tudo mais. Então, estaremos aqui no final de semana para verificarmos.